Com bandidos arrojados, não existe confusão Viemos pro baile funk e dançamos de montão Se você só quer brigar é porque não sabe dançar Fica de olho na gente e tenta nos acompanhar Jogue a perna pra frente, abaixando a sua bunda Vai pra frente, vai pra trás, na dançada tartaruga Jogue a perna pra frente, abaixando a sua bunda Vai pra frente, vai pra trás, na dançada tartaruga Jogue a perna pra frente, na dançada tartaruga Jogue a perna pra frente, na dançada tartaruga Vai pra frente, vai pra trás Com bandidos arrojados, não existe confusão Viemos pro baile funk e dançamos de montão Se você só quer brigar é porque não sabe dançar Fica de olho na gente e tenta nos acompanhar Jogue a perna pra frente, abaixando a sua bunda Vai pra frente, vai pra trás, na dançada tartaruga Jogue a perna pra frente, abaixando a sua bunda Vai pra frente, vai pra trás, na dançada tartaruga Com bandidos arrojados, com bandidos arrojados Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Fica de olho na gente e tenta nos acompanhar Vai pra frente, vai pra trás Jogue a perna pra frente, abaixando a sua punha Vai pra frente, vai pra trás Na dança da tataru Jogue a perna pra frente, abaixando a sua punha Vai pra frente, vai pra trás Na dança da tataru Jogue a perna frente, vai pra trás Jogue a perna frente, vai pra trás